Música Uma simples ação que pode ajudar a salvar vidas. O Emois estará na FAESA nos dias 10 e 11 de maio, fazendo o cadastramento de doadores de medula óssea. Nós temos no Brasil 4 milhões e meio de brasileiros cadastrados, é 4% da população brasileira. E temos 850 brasileiros aguardando na fila do transplante de medula óssea. Então o objetivo é que a gente aumente esse número de doadores voluntários para que a gente aumente a chance de encontrar alguém compatível fora da família. Muito importante que as pessoas se sensibilizem dessa causa e que venham fazer o cadastro. É só cadastro, não é doação. A doação vai depender da compatibilidade. É um projeto que já existe na FAESA, que já foi idealizado, e que desde que nós viemos nós encontramos esse acolhimento, essa produtividade de trazer o jovem, de conscientizar e que ele também seja multiplicador no seu meio social, na sua família. Então é especial esse espaço para nós. E o Cristiano, aluno de enfermagem, foi um dos cadastrados. É muito importante, é uma experiência muito legal, porque a gente está fazendo um simples gesto, doando uma parte da nossa célula para estar salvando uma vida que depende de muitos doadores, porque a cada um, a cada 100 mil, um é compatível. Então é muito importante. E é um gesto simples que a gente faz, porque não dói nada, né? Legenda Adriana Zanotto